Aumento de salários para vereadores, vice-prefeito e prefeito da cidade de Salto. Oi, Edilson Júnior, me dá esses detalhes aí. Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a você de casa que acompanha o primeiro Impacto Regional. Pois é, esse aumento foi votado ontem na sessão na Câmara Municipal de Salto. Os aumentos são para cargos do Legislativo e Executivo. Portanto, vereadores, presidente da Câmara, secretários municipais, prefeito e vice terão esse reajuste que passa a valer a partir do ano que vem, quando entra aí uma nova legislatura que vai até 2028. Agora, nós vamos falar quanto cada um ganha atualmente e quanto eles vão ganhar a partir do ano que vem. O prefeito, por exemplo, ele ganha mais de R$ 18 mil, R$ 18.757,24. E agora eles passam a receber, aliás, o prefeito passa a receber a partir do ano que vem, R$ 22 mil, um aumento de 22%. Vice-prefeito e secretários municipais recebem atualmente R$ 11 mil e passam a receber a partir do ano que vem R$ 17 mil, um aumento de 54%. Já os vereadores, o salário atual, R$ 10 mil, passam a receber a partir do ano que vem de R$ 7 mil para R$ 10 mil, então é um aumento de 42%. Já o presidente da Câmara dos vereadores, ele recebe atualmente quase R$ 8.794,98. Ele passa a receber a partir do ano que vem R$ 12 mil e 500, um aumento de 43%. Oito vereadores votaram a favor deste projeto para o reajuste do salário de prefeito, vice e secretários. E no caso também outros três, aliás, dois não votaram contra, que são os casos dos vereadores Cícero Vandim e Daniel Bertani. Um outro projeto que vota o reajuste dos vereadores, votaram contra os vereadores Cícero Vandim, Daniel Bertani e José Benedito de Carvalho. Outros sete votaram a favor deste reajuste, mas em salto são 11 vereadores. Não foi necessário o voto do presidente da Câmara nesses dois projetos, porque o voto dele só serviria como um desempate. Portanto, a partir do ano que vem, passa a valer este aumento para a legislatura de 2025 a 2028. Mas, e você aí de salto, então fique atento, porque eu passei aqui. As pessoas que votaram contra este reajuste, automaticamente dá para saber aí quem votou a favor, né, Barazal? É, verdade. E a reclamação lá de quem votou, inclusive, contra este projeto, pelo que a gente ficou sabendo, dos vereadores que votaram contra, eles estão alegando que foi muito rápido, né? A matéria foi colocada muito rápida, não deu tempo de debater. Então, eu acho que isso realmente chega a atrapalhar um pouquinho, né, Edilson? Porque é um assunto polêmico, apesar de não querer entrar aqui no mérito se é merecido ou não, sabe? Salário, todo mundo sempre merece mais. Todo mundo que trabalha sempre merece mais salário. Mas é, o fato é o seguinte, o percentual que é colocado. Porque o trabalhador mesmo não tem esse percentual. Nunca teve e nunca terá esse percentual. O trabalhador é de normal, CLT. Por que que político precisa ter um percentual tão grande assim? É difícil de entender, né, Edilson? É, exatamente, Barazal. Esse projeto, ele tramitou com urgência na Câmara de Salto. Então, não deu nem tempo da população debater este reajuste salarial para o ano que vem, que vai valer a partir do ano que vem, quando entra um novo, possivelmente, né, entra um novo prefeito ou então há uma reeleição e também entram novos vereadores. Não deu esse tempo para a população debater este reajuste, se é válido, se é justo. Então, fica realmente esse sentimento de que a população não é ouvida. É verdade e é curioso, né? Mas matéria, assim, de aumento de salário sempre está na urgência, né? Sempre está na urgência. Ou é estratégia, para não dar tempo de discutir, de debater, ou é porque quer passar rápido. Ou deixa para o final. Ah, vamos deixando para o final. Aí tem que fazer rápido. E o curioso é que quando ainda, não foi o caso, né? Mas quando é sessão extraordinária, para debater esse assunto e tantos outros assuntos, quando é extraordinário, já que tem caráter de urgência, às vezes pode ser uma sessão extraordinária. No caso, não foi. Não foi isso aí. Mas quando tem sessão extraordinária, você sabia que o vereador ganha também pela sessão extraordinária, como se fosse uma hora extra? O vereador ganha, viu? Sessão extraordinária não é de graça, não. Imagina numa sessão extraordinária você analisar o aumento do próprio salário ou do salário dos vereadores da próxima legislatura e ainda assim ganhar um extra por fora. Ah, está demais, né? É, e recentemente, Barazal, tivemos aí o caso de Votorantim, que também foi colocado em votação, mas esse projeto para reajuste dos salários de prefeito, vice e também dos vereadores acabou saindo de pauta. Tá. A Marlin Furquim está no Instagram, está comentando com a gente. Obrigado, viu? Marlin, ela está comentando, está dizendo que a Câmara de Pilar do Sul também, ela não está aceitando aí o que está sendo feito lá, segundo ela, uma vergonha e tal. O pessoal de... é Pilar do Sul, né? A gente não vai deixar aqui, evidente, falar uma citação aqui e não dar oportunidade de uma resposta. O pessoal de Pilar do Sul, da Câmara, presidente, se quiser mandar uma nota para nós, tudo bem. Fica difícil porque ela não especifica, né? Ela não especifica qual é exatamente o problema. De qualquer forma, parece que é uma forma generalizada, uma forma geral, é a crítica que ela está fazendo. Obrigado, viu, Marlin, pela sua manifestação aí no nosso Instagram. E aí, no caso, você lembrou mesmo, Votorantim, parece que as câmaras estão querendo dar uma reajustada porque está muito longe, está muito defasado o salário, mas enfim, aí sai... não tem como, né? A população sempre vai ser contra, não vai ter jeito. Exatamente. Eles estão com razão, pô. O cara tem 5% de aumento quando tem, 6%, quando tem, às vezes é muito menos. E aí vai o político que tem 58%, 70%, 90%, 99%, é, não dá para aguentar mesmo. É, exatamente. Essa situação fica ainda mais complicada porque o salário mínimo da população, do brasileiro em si, ele não tem esse mesmo reajuste, né, Barazal? É sempre um assunto muito polêmico. Obrigado, viu, Edilson Júnior, pelas suas informações.